Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu estou trazendo a nova modificação, vamos dizer uma modificação, uma atualização Que é a Dragon Ball Z Super Hero Black, sim galera Essa daqui é a versão usada tanto no Guerra do Inê e nos Guerras do Crazy galera Essa modificação foi soltada pelo Crazy e eu vou mostrar o que temos de novo, as junções de modos Tem modos insanos, mas tem modos muito estranhos realmente Mas é um addon realmente incrível demais Eu vou mostrar pra vocês tudo o que tem, o que não tem Não dá pra mostrar o que tem, mas o que tem Mas antes disso peço aquele apoio pra vocês deixarem aquele like e fera pra ajudar o canal Se inscreve no canal caso você não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo Pra dar aquele apoio pro canal e bora pro vídeo e vamos nessa galera Então, primeiro de tudo aqui nós temos várias e várias coisas Primeira coisa foi um subasta, isso daqui é o que já tinha A gente tinha aqui ó, normalmente o Gama 1 e o Gama 2 já tinha E tal, então isso não modificou muito, eu vou pegar aqui alguns modos E eu vou mostrar o que veio de novo e o que já tinha na addon em si Ó, que nem primeiro aqui o modo anjo Treinamento é anjo, modo anjo e treinamento, acho que é anjo e treinamento Aprendiz de anjo e tal Isso daqui é o aprendiz, é lost aprendiz de anjo noob Eu não sei dizer qual a diferença, mas pelo nome já diz noob Então basicamente deve ser uma versão, vamos dizer, mais fraca do que da versão aprendiz de anjo O design é praticamente igual e tal, só muda a cor que é um roxo com a laranja Não sei muito o que tem a ver, mas tudo bem Tá, não tem tanta modificação Aí temos aqui o cooler, cooler dourado, cooler prata O frieza black, frieza, não, frieza com o extinto superior Não, é com o ego superior, frieza black, é o dourado agora E o frieza normal, então a variação tá boa Tá bem bonito os frieza, eu acho que tem muita textura Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu acho que modificou a textura Mas tá, temos aqui o frieza, tem os modos do Inei, aqui ó, tem o Inei e tal Ahm, tá, temos aqui o modo aqui ó O modo frieza forma 1 e a forma 2 e tal Aí temos aqui o grano lá Aí temos esse aqui que é o modo deus da destruição Aprendiz de Deus da destruição E temos aqui o modo deus da destruição Inei Black Deve ser mais poderoso que o deus da destruição normal Deixa eu ver aqui pelos status É, é mais poderoso, mas pouca coisa galera Modificação bem pouca, a diferença é bem pouca Detalhes bem simples e tal E temos aqui o modo crazy Que é o modo basicamente o supermo crazy Kaiô É, ficou legal essa aranha, só achei a aranha meio torta Mas tudo bem né E tal, ele ganha a roupa do Kaiô Quase você utiliza esse modo Bem legal, bem simples, mas bem bonito Aí temos aqui o modo Rirei Aí tem o modo gás E o modo grana Não é o grana lá, é o moro Moro completa Que o moro, o bichinho forte é o moro galera Mas tá Além disso aqui ó Temos aqui outras raças e outras formas aqui Pra você utilizar e tal Ó, vai ter a raça do pico Desde a primeira forma Aqui ó, segunda, terceira e quarta forma Aí temos aqui que é a junção de modo Que é basicamente o modo frisa black Com ego superior Na verdade, vamos ver se confirmar se é Não, desculpa galera, foi erro meu Frisa black com super sadist rose Então, rose com frisa black É, ficou diferente Diferente Tá, temos aqui o frisa black com o instinto superior É, o instinto superior Não, frisa black Instinto superior rose Rosé Agora eu me embolei Que modo é isso? Sinceramente tá falando que é o instinto superior Misturado com o rosé E com o frisa black Então é a junção de três modos Em um só É Diferente Diferente galera Diferente Pode ver que o cabelo do Goku ficou branco Ficou roxo Branquiçado e tal E o frisa black é o frisa black básico galera Mas é um modo novo Sinceramente bem diferenciado Aí tem aqui o modo novo do Gohan Lindíssimo né Como sempre ele já tinha Aí o Gohan básico Gohan de modo místico Pra você poder utilizar e tal Então galera Junções de modos aqui Tem bem interessante Tá muito interessante Essa quantidade de modos Que nós temos aqui na addon Então sinceramente Tá muito boa mesmo Mas tá Vamos ver aqui o que mais temos aqui Tá Também temos aqui galera O modo da nova transformação do Gohan Pra você poder utilizar E como vocês viram Você vira o personagem galera Você não só equipa o cabelo Você vira o personagem Aí Super Saiyajins 1 Super Saiyajins 2 O Super Saiyajins Blue É o Blue completo? É o CC Que é o Blue completo Eu acho que é Ou é o Blue com instinto superior E tal Temos aqui o Goku básico Goku de instinto superior completo Aí vai ter o Super Saiyajins 1 E Super Saiyajins 2 Pra você utilizar Diferença do 1 e do 2 Praticamente nenhuma Mas vai de cada um né galera Mas tá Temos aqui Galera tem uma junção Muito top de modos Sinceramente tem modos Novos e insanos Igual Super Saiyajins Blue Super Saiyajins Got Aí temos o Rosé O Rosé você basicamente Vai ficar com o cabelo rosa Só mudou isso E tem aqui o instinto superior Incompleto Black Instinto superior Ah O Goku Black Galera Desculpa Esse foi o meu O Goku Black De instinto superior É diferenciado É diferenciado Em vez de ficar branco Fica um roxo É bem a cara do Goku Black Bem a cara do Goku Black Não vou negar Ele é um vilão Insano Na minha opinião E temos aqui O Oi Meu Deus do céu Tec É tequi É tequi Tequi Super Super pato Não sei quem é Não conheço Galera Sinceramente Eu tô no escuro Nessa parte E tal Você vai virar Esse pato Saiyajins Aqui basicamente E tal Aí tem aqui O Goku Distinto superior Incompleto O Vegeta Diego superior Vegeta forma base Você pode ver Que o Vegeta Tá com aquela roupinha Clássica Do Do Da Do Dragon Ball Super Pra você poder utilizar Aí tem aqui O Vegeta Eco superior Super Saiyajins 2 E Super Saiyajins 1 E Vegeta Blue Evoluto Galera Não tem o Vegeta God Nem Blue Não sei o porquê Mas não tem Basicamente Galera Ah não tá legal Bem sim Pro adicionar junções De vários modos Diferenciados Que foi usado Justamente no Guerra do Inei E tal Pra vocês poderem jogar Se divertir Muito mais Não é tanto Os modos novos Mas tem modos Interessantes É uma adicionação Legal Boa Legal Divertido E dá pra você estar Jogando Se divertindo Além disso Galera Tem vários E vários Mobs Aqui na Adon Tem muito Mobi Diferenciado Pra você poder Utilizar Jogar E tal Aqui ó Deixa eu mostrar Aqui rapidamente Alguns mobs Aqui pra você tirar Normalmente vai ter o seguinte Cada transformação Que tem aqui Tirando as novas E claramente Vai ter um mobo Com a transformação Que nem Ó um Goku Com o Shinto Superior Vai ter um Vegeta O Gohan Vasco Vai ter o Gama 1 e Gama 2 Tem também O Goku Blue O Gohanormal Tem também Aqui ó O God E tem também Galera O nosso querido Piccolo Então tem uma variação Boa de modos Diferentes Pra você poder Utilizar Jogar E se divertir Então tem muita Coisa topa Realmente Eu espero De verdade Que vocês gostem Da Adon Galera O download Vai estar na descrição Do vídeo Primeiro link Fixado E muito mais Coisa Galera Espero que tenham gostado Esqueça de deixar o like A meta de likes É 100 likes Então é só clicar E no like Falou galera E até a próxima Tchau 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 Tchau